Derrota no Palmeiras em casa contra a União São João pelo Campeonato Paulista. Rincon abre o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, empate. Neném bate o escanteio e Sérgio Lobo marca. Leandro rebate mal, cruzamento e Ricardo Lima vira o jogo. União 2 a 1. Tem mais, lançamento de Maciel, Sérgio Lobo faz o segundo dele na partida. Terceiro do União. Final, União São João 3, Palmeiras 1.